E o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Tati Lima. Gente, aqui é uma variação do bambolê. É um bambolê diferente. Eu mudei uma dobrinha e uma forma de dar costura. Enfim, saiu esse laço aqui, tá? Que nada mais é. Olha a diferença um pouco. Ele fica essa lateral, tá vendo? Ele traz esse resultado aqui, mas ele é uma variação do bambolê. Eu só fiz uma dobra aqui. Na verdade, uma costura. Ele ficou dessa maneira. Eu gostei do resultado e quando a gente gosta, a gente traz aqui pro canal. Olha pra esse miolo aqui, pessoal. Tá? Esse miolo eu vi lá no meu grupo do Facebook, as meninas postando. Parece que eu consegui fazer ele, tá bom? Achei lindíssimo. Aí, coloquei no laço pra dar aquela valorizada. Tá? Me segue lá, gente. No meu Instagram. Vou deixar aqui. A gente vai ter um sorteio no Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Instagram pra você tá me seguindo. Tá? E o meu link do meu grupo no Facebook também. Tá bom? Já gostando do nosso laço de hoje, deixa aquele super like. Não esquece de se inscrever se é novo ou nova por aqui, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra não perder as novidades que a gente traz por aqui. Olha, gente. Tanto de um ângulo ou como de outro. É um laço belíssimo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa eu dar a medida dele, assim, um spike. Aproximadamente 12 centímetros, tá? Que ele nos dá. Gente, eu deixei o meu spike pronto, certo? Pra gente adiantar o vídeo. Aqui eu usei três vezes. Fita de número nove. Daqui a medida. A gente usou 16 centímetros pro spike. Aí eu fiz, deixei pronto. E vou passar pra vocês as medidas do laço. Deixa eu pegar aqui. Aí eu fiz ele com essa fita de organza e gorgurão. Fita da Sinibu. E agora eu vou usar lurex. Tá? Que é da Sinibu também. E gorgurão para laços. Tá? Que a gente vai usar, pessoal, oito pedaços. Tá? São oito. Que a gente tá usando fita dupla. E você pode usar cetim também, com certeza. Porque aqui essa de lurex não deixa de ser um cetim, né? Tá? Então é a fita de número nove. Trinta e dois centímetros, tá? Então são oito vezes, tá, gente? Quatro de uma. Quatro de outra. Aí eu já deixei aqui. O que é que a gente vai fazer? Em todas as peças, nós vamos achar o meio e pôr um alfinete, tá? Então a gente achou o meio, pôs um alfinete. Em uma das pontas de cada peça, a gente vai achar o meio também. Só em uma das pontas a gente faz isso, ó. Passa um fogo aqui e marca. Então nós vamos colocar duas pontas marcadas. Deixa eu marcar mais um pouquinho essa aqui. Então a gente vai colocar duas pontas marcadas pra esquerda. E mais duas pontas marcadas para a direita, tá vendo? Então eu vou fazer uma de cada com vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Então vamos lá. O que acontece? Tá vendo aqui? Essa ponta tá marcada e essa aqui, tá vendo? Aqui é o meio. Nós vamos virar assim. Essa parte que vai ficar pra cima vai sair esse resultado aqui. Vai sair aqui, tá? E a lisa, que eu vou colocar pra baixo, vai sair aqui no lugar que tá essa lisa. Então ele vai sair esse resultado. Estampado aqui e liso aqui. Se você quiser inverter, aí você vira a fita. Então ele vai ficar assim. É bem simples, gente. É praticamente mesmo um dos laços bambolê. Porque o bambolê tem várias variações. Então você vai pegar a fita. Aqui tá a marcação. Você vai fazer isso, ó. Você traz pra cá. Tá vendo? Você faz isso e desce. No que você desceu, você vai colocar o alfinete com a marcação. Deixa eu puxar mais o alfinete pra cá, pra gente ver a marcação. A gente coloca bem certinho. Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar um alfinete. Vou prender tudinho aqui. Porque a gente põe o alfinete que é pra nos auxiliar. Posso tirar o outro. Ficando assim. A gente vem com essa parte, né? Faz isso. Bem rente aqui, tá, gente? A gente leva pra trás reto. Tá? Não tem nenhum segredo. A gente vai colocar aqui por dentro. A gente vai colocar aqui por dentro. Deixa eu colocar. Então você vai fazer dois lados. Duas partes dessas. Saiu aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo onde tá a minha mão? A gente faz isso aqui. Deixa eu colocar novamente por dentro. Porque eu só vou fazer uma parte de cada. Tá assim. Você coloca aqui. Ele vem reto aí, tá vendo? Entrou. Você segurou, ó. Puxou pra cima. Fez isso. Esse movimento. Encaixa ele aqui do ladinho disso aqui. Tá bom? Ó. Faz esse movimento aqui. A gente vai encaixa ele aqui do lado. Deixa eu pegar um prendedor. Pode tirar aqui o alfinete. A gente prende tudo. Tá? Ele vai ficar assim aqui a parte de trás. Essa parte de trás, ó. Eu já vou soltar aqui. Essa parte vai ficar solta. Na hora do alinhavo, a gente só vai prender a pontinha e ela vai ficar solta. Então eu já vou deixar ela solta. Tá? Então esse vai ser o segredo do alinhavo. Então nós vamos fazer duas partes iguais a essa. A gente fez pro lado direito. Agora a gente vai fazer pro lado esquerdo. Mais duas pro lado esquerdo. A gente pega a fita assim. Aqui é a marcação da ponta, né? Isso. Você faz isso, ó. Leva ela pra trás assim. Aí desce. No que você desce, marcação com marcação. Coloca aqui tudo direitinho. Aí a gente pega o alfinete, prende ele. Porque a gente prende que é pra ajudar, né, pessoal? No processo aqui. Porque no caso eu não prendo, já vou direto. Mas pra explicar bem melhor pra vocês. A gente é dessas. Então aqui, né, a gente vai dobrar aqui, ó. Do ladinho. Deixa eu arrumar aqui que o alfinete não ficou legal não. Pera aí. Deixa eu pôr um prendedor que ele ficou enrugado. Pronto. A gente vai retinho aqui. Retinho. Prende tudo. Passa aqui por dentro. Ó, agora a gente vai puxar a ponta. Ó. Puxei. E fiz esse movimento. A gente coloca ele aqui do lado. Vamos lá novamente. Tá assim. Seguro aqui. Coloco por dentro. E a ponta aqui, ó. A gente puxa pra cima. E vira pra cá, ó. Só vai fazer esse movimento e colocar aqui do ladinho. Pronto. Então nós vamos fazer outra parte dessa. São duas partes de cada, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Essas dois lados, tá vendo? Tá assim? A gente vai fazer isso aqui. O alinhavo vai ser dessa maneira. Agora eu vou fazer as outras duas partes e volto com vocês. A gente deixou essa pronta. Eu fiz essas duas. Tá? Então o alinhavo vai ser assim, ó gente. Daqui. O primeiro ponto. O quinto termina nessa outra ponta. O sexto vem pra cá, tá? A gente tem essas duas partes assim, ó. Gordinha. Juntas. Então eu vou virar a parte de trás. Tá? E vou fazer o seguinte. Soltar essa parte aqui. Tá vendo? Eu já vou deixar ela solta. Porque na hora do alinhavo. Aí a gente prende o restante. E vira. Pega a parte de trás. Tá? Eu vou soltar essa parte aqui. Isso aqui tudo só pra facilitar. A gente vira. Fazer com todas elas. Uma eu já fiz. Não foi a primeira. Tá vendo aqui? A gente solta. A de cá já tá solta. Tá vendo? Então vamos deixar essas duas partes gordinhas. E mais essas duas gordinhas. Linha e agulha. E vamos lá para o primeiro ponto. Então o primeiro ponto, gente. Vou voltar aqui a parte de trás. Tá? Não. Pera aí. Deixa eu começar daqui que fica mais fácil. Pra vocês entenderem. Tá assim. Então o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto vai ser aqui nessa ponta. Prendendo tudo aqui. Tá vendo? Tem a parte de dentro. Então a gente prende o primeiro aqui. E o restante dos pontos a gente não vai prender essa parte. Tá bom? Então vamos lá. De cima para baixo. Eu prendo tudo. Dou uma olhada aqui. Peguei tudo. Dei meu primeiro. Eu vou virar. Pra vocês verem. Então o segundo em diante vai ser aqui com essa parte solta. Tá? Eu vou tirar aqui o meu bico de pato. Deixa eu ajustar melhor aqui as pontas. Tá vendo a parte solta? Tá lá. Um, dois, três, quatro, cinco, e o sexto, deixa eu puxar aqui, aqui fora, seis, pronto. Deixa eu mostrar atrás. Tá vendo como ficou solta? A gente só prendeu a pontinha. A gente vai fazer isso aí em todas. Deixa eu prender. Agora aqui a gente já vai começar aqui fora, né? Tá vendo? A gente começa aqui fora. Um. O segundo a gente já prende. É, toda... Tá vendo a parte solta? A gente só vai prender aqui. Tá? A gente afasta ela aqui, ó. Vamos pra o segundo. Prendendo aqui a partinha de aqui. Dois. O sexto a gente vai terminar aqui, tá? Prendendo tudo. O sexto a gente já prende. Deixa eu puxar aqui a pontinha. Então, vamos lá. Dois, né? Três. Quatro. A gente vai olhando pra ver se prendeu tudo, né? Cinco. Agora a gente faz isso aqui, ó. E seis. Pronto. A gente prendeu tudo. Quando a gente puxa aqui, ó. Praticamente ele já sai... Tá vendo? Pronto. Aqui a parte de trás. Agora a gente vai alinhavar o restante. Deixa eu ajeitar aqui que tá meio torto e volto. Vamos lá. Tá assim a peça. A gente vai dar o primeiro ponto. Prendendo tudo. Aqui a pontinha, tá vendo? A gente tava ajeitando aqui. Prendo tudo. Deixa a parte solta. Mostrando bem direitinho. Ah, Tati, eu não aprendi, não consegui, não sei o que. Vamos aprender a fazer. Aí deixa aquela partezinha aqui solta. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto aqui fora. Seis. Agora a gente vai fazer o mesmo, o alinhavo. Esse aqui a gente já começa aqui fora, né? De cima para baixo. O segundo a gente prende aqui dois. Aquela parte tá afastada. A gente só vai prender ela lá. Três. Quatro. Cinco. Agora a gente, ó, traz ela. Prende tudo. Ok? A gente vai puxar tudinho aqui agora. Pra gente montar o laço. Vamos fazer o arremate. Gente, porque eu amo essa cor de fita, pelo amor de Deus. Amo! Puxa bem. A gente só vai fechar aqui o laço. Puxa bem com cautela, pra linha não romper. Como a minha linha aqui, ela não rompe. Minha plastificada, né? Agora a gente só vai fechar o laço. Gente, aqui o fechar do laço é pra ele fechar realmente, pra não ficar o espaço, né? Que fica esse, às vezes fica o buraco aqui. Então, não tem segredo. Tem gente que tem dificuldade na hora de fechar o laço. Isso aqui não tem segredo. Fechou aqui, tá vendo? Ainda tá um pouquinho aberto. A gente puxa. Se não der pra puxar muito a linha, quando a gente for passar o acabamento por miolo, ele esconde isso aí. Tá bom? Deixa eu arrematar aqui. Melhor coisa que eu fiz foi comprar essa linha de nalho plastificada, porque ela me dá segurança. Porque a linha de pipa é boa, mas ela é melhor ainda. Porque a linha de pipa já me rompeu algumas vezes. Tá vendo como tá o laço? Depois a gente só vai arrumar. Como é que a gente vai arrumar? Ó, a gente vai trazer essa parte pra cima. Tá vendo? Essa outra aqui. Aí na hora que a gente colocar o acabamento, a gente faz isso aqui e ela chega pro lugar. Vamos lá. Cortei aqui. Meu spike. Um pouquinho de cola. Se você quiser o spike maior, fica a seu critério. Tá vendo? A gente organiza. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Gente, eu tô usando o bico de pato 5,5. Porque o meu maior acabou, eu fiz pedido. E acho que essa greve dos correjos era pra ter chegado minhas coisas. Ainda não chegaram, tá? Aí você pode usar o maior pra esse tamanho de laço, tá bom? Vou fechar ele aqui. Eu não tenho fita número 2 dessa cor, eu peguei um pedacinho da número 9 e fazer daquele jeitinho que a gente gosta, né? Parece que esse pedacinho não vai dar, peraí. Deixa eu puxar ele aqui pra ver se dá pra fechar aqui o laço. Se não der, tem que cortar o outro, parece que dá. Já vai, traz ele, ó. E a gente já vai arrumando pra o laço dar aquele resultado. Gente, esse resultado é muito lindo. Soltou aqui, ó, esperei secar, não esperei secar direito. Pra gente fechar, esperar um pouquinho aqui. O mesmo miolo do laço amarelo, eu bordei um branco aqui. Tá pra colocar. Pra ele ficar mais estiloso, mais arrumado, né, gente? Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. O que é que eu faço aqui, ó? Eu puxo esse lado pra dentro. Aí, quando a gente puxa mais pra cá, ele já dá essa forminha aqui, tá vendo? Ó. A gente puxa aqui, ó. Pronto. Certo, meus amores? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Laço realizado com sucesso. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Beijo enorme no teu coração, tá? Olha o resultado do laço depois de pronto, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.